Eu sou Kitia Rúbia e vou declamar uma poesia de minha autoria, Eu Sou. Eu sou a dor que vai de um ponto a outro e passa, eu sou a angústia que grita dentro de um vidro lacrado que quase explode espalhando cacos, mas passa, eu sou a ansiedade que se atrapalha em pensamentos vãos e também passa, Eu Sou. Eu sou a esperança que brilha no olhar por um amanhã melhor e fica a esperançar, eu sou a paz que aloja no coração e alimenta a alma para batalhar e fica a serenar, eu sou o amor que faz florescer o mais belo jardim em meio ao mais árido deserto e fica a amar, Eu sou a vida que é o experimento de tudo o que passa e a fortaleza de tudo o que fica, Eu Sou.